Isolamento social? Sim. Sabemos muito bem o que é estar só. Sabemos como é difícil evitar aglomerações. Ter que usar máscaras todos os dias para sobreviver. Ser tratado como um doente. Alguém que precisa de uma cura. Viver com medo. Pensar duas vezes antes de sair de casa. Esse novo normal, para muitos de nós, não tem nada de novo. Há muito tempo, esse é o nosso normal. Mas mais uma vez, como sempre... Nós vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Viver. 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 Viver.